E aí galera, tô chegando com a dança do quadrado. Pegue seu quadrado e quem pisar na linha vai pagar a prenda, hein? Vamos junto! Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado. Adu, adu, cada um no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci no seu quadrado, saci no seu quadrado. Saci com giratória, saci com giratória. Saci com giratória, saci com giratória. Cláudio Bochecha no seu quadrado, cláudio Bochecha no seu quadrado. Pode um bochecha no seu quadrado Eu disse a do a a do, cada um no seu quadrado A do a a do, cada um no seu quadrado Cowboy no seu quadrado Matrix no seu quadrado Matrix no seu quadrado, Matrix no seu quadrado Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado Robinho no seu quadrado, Robinho no seu quadrado Eu disse A do A do, cada um no seu quadrado A do A do, cada um no seu quadrado E dança bonito, dança bonito, dança bonito Vai, vai, 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 vai Agora nós vamos malhar Polichinelo no seu quadrado Polichinelo no seu quadrado Flexão no seu quadrado Flexão no seu quadrado Bíceps no seu quadrado Bíceps no seu quadrado Bíceps no seu quadrado Bíceps no seu quadrado Eu disse A-do, A-do Cada um no seu quadrado A-do, A-do Cada um no seu quadrado Agora nós vamos relembrar O pan do Rio de Janeiro Vamos lá! Cê mete rasos no seu quadrado 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 Cê mete rasos com obstáculo Cê mete rasos com obstáculo Sem metros rasos com obstáculo Natação no seu quadrado Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado Adu, adu, cada um no seu quadrado Dança bonito, dança bonito, dança bonito Vai, vai, dança bonito, dança bonito Vai, 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 vai paquito, vai paquito É, ele mostrou como é que é Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado Vamos agora brincar de imitar os bichinhos Macaquinho no seu quadrado Macaquinho no seu quadrado Gaivota no seu quadrado Caivota no seu quadrado Sirim no seu quadrado Eu disse adu, adu, cada um no seu quadrado Adu, adu, cada um no seu quadrado A do, a do, cada um no seu quadrado Cigarele no seu quadrado Sol no seu quadrado Patinete no seu quadrado Eu disse a do, a do, cada um no seu quadrado A do, a do, cada um no seu quadrado Agora prestem atenção, o quadrado do lado é o quadrado do inimigo Atenção! Zidane no inimigo, Zidane no inimigo Zidane no inimigo, Zidane no inimigo Empurra o inimigo, Empurra o inimigo Empurra o inimigo, Empurra o inimigo Pedala no inimigo, Pedala no inimigo Pedala no inimigo, Pedala no inimigo Beijinho no inimigo, Beijinho no inimigo Beijinho no inimigo, Beijinho no inimigo Mas quem quiser dar selinho, pode dar selinho também A do, a do, cada um no seu quadrado A do, a do, cada um no seu quadrado Dança bonito, dança bonito Dança bonito, dança bonito, vai, vai Dança bonito, dança bonito, dança bonito, vai, vai Vai paquito, vai paquito É, ele mostrou como é que é Vai Paquito, vai Paquito, vai Paquito, vai Paquito, vai Paquito, vai Paquito É, ele mostrou como é que é, eu disse Aado, aado, cada um no seu quadrado Valeu galera, não pisa na linha hein Fui